Furila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Guanto com um beat Salabe, salabe não resiste Desce, desce, desce Desce, 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 desce No baile do poderoso a poderosa desce Desce, 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 desce No baile do imperador todas meninas mexem Desce, 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 desce Desce, desce Mas sabe, 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 sabe Desce, 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 desce Eu tô aqui, velho Ave Maria, tinha que ser o diorê Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Essa mina tem uma manha que nenhuma outra tem Dispensa no comentário, a minha nota sem O empode chamada, todas as amigas Encostar no baile, no baile mais picado Desce o vodka, um whisky pra ela se acabar Choca as duas mãos pra cima, pra lá e pra cá Põe lá vai pôr uma tour, com um beat Salave, salave, não resiste Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce No baile do poderoso, as poderosas descem Desce, desce, desce Desce, desce, desce No baile do imperador, todas as meninas mexem Desce, desce, desce Desce que desce Mas sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Você tá firme Ave Maria, tinha que ser de orelha Você tá firme